Quero mandar um abraço especial para o Roberto Miller, que é, disparado, um dos meus cantores preferidos. E sua música preferida pra mim, entre todas, é Luz Negra, que eu ouço desde quando era menino. Eu não te conheci, na luz negra eu não te conheci, estavas diferente no meio dessa gente, confesso que foi surpresa pra mim, eu andava pelas noites como um louco, na esperança de uma hora te encontrar, mas agora, meu amor, estamos juntos, essa é a hora de nós dois comemorarmos. Grande abraço, Roberto Miller. Tonil Rodrigues, um abraço pra você, meu amigo. Cante uma musquinha bem pouquinho aí, entre Luz Negra, que ele é uma Luz Negra, eu não te conheci. Na Luz Negra, eu não te conheci. Estava justamente... Eita, esqueceu. Pergunta a quem quiser. É outro também. É, cante aí. Como eu vivo chorando... E sempre lamentando o mal que te causei. Dê um bom dia pra ele. Bom dia, Tony. Bom dia, Tony. Meu amigo, eu sou uma fã, eu acho que até eu sou exagerada, eu sou uma fã doente. Olha, essa é a comédia que ele ganhou lá do governador, viu? Eu sou uma fã doente. Eu coleciono as fotos do Roberto como se fosse ouro em pó. Eu tenho um histórico aqui, o Tony, olha. Tá vendo? Ele tem foto com o João Cláudio, mas eu não sei onde está, que está numa bolsa ali. Aqui é nóis na televisão do Ceará. Ele fazendo alguns shows. Olha ele com a comédia aqui, olha. Tá vendo? É. Tá aí, o governador deu isso a ele aí. Eu sei que é uma lembrança, meu irmão. Ele com o Reginaldo Rossi. Isso aí foi em Manaus. Procure seus direitos. Foi em 2014. Que teve um probleminha lá de... Desse negócio dele mesmo foi pra Manaus. Aqui ele, quando era jovem, quando era rosa. Aqui ele, quando eu vim do Piauí, há cinco anos atrás. Ele cantou lá em Piracuroca. E aqui, meu irmão... Ai, é porque eu tô com muita dor. Tony, eu tô com tanta dor. Eu tô com chikungunha, sabe? Aí fica ruim pra mim. Filmar, porque o braço tá doendo muito. Olha. O governador entregando a comanda dele. Olha, tá vendo? Isso tudo. Mas não se manifestou pra... Pra resolver esse problema. Eu só queria dois anos de aluguel aqui, Tony. Porque aí o Roberto ficava bem. Olha ele na arena, tá vendo? Na arena. Não sei o nome do homem, esqueci. Ele com esse rapaz do Jornal do Maranhão. Ele no hotel aí de Teresina. A gente brincando, curtindo. Viajava com ele, curtia. Curtia eu, curtia ele. Curtia do lado e eu curtia do outro. E sempre a gente tava junto. Na nossa luta. Sabe? Me orgulho de dizer. Realizei meus sonhos, mas tá faltando um. Agora aqui é a sala dele, olha. Aqui é a sala dele, os troféus. Porque se você quiser fazer algum vídeo, já faz nisso aqui. Como você tá dizendo, olha. Isso aqui é antigo. Olha só. Que história linda. Tá vendo? Olha. Ele, a tia dele, a Piracuruca. Carmo e Santos. Isso aqui é a filha dele, Rosete. É a que dá força pra papai, viu? Olha a cara de papai aí, olha. Manda um abraço pra Toninho. Um abraço, viu? Isso é a nossa xodó. É a única que tá aqui, olha. 24 horas por dia. Tem horas que eu tenho até medo dela desmaiar. Porque ela parece uma carrapeta. E olha que ela tem problema de varíze. Que se não tivesse... É isso aí, minha irmã. Olha. É o doutor Vô, né? Tá vendo? Que ele diz que é filho dele do coração. O amor da vida dele é dia assim. Olha, isso tudo é eu que faço. E eu vou te mandar ficar mais longe, olha. Tá vendo? Isso é a sala do pingo de ouro do Brasil. O meu xodó, o meu ídolo, não sei. Se a vida dele, se Deus chamar primeiro do que eu, se eu não sei quanto tempo viverei, sabe? Porque essa aqui era a esposa dele, olha. Que Deus levou. Ficou eu no lugar dela pra cuidar dele. Não sou mulher dele. Já vi as pessoas. A esposa do Roberto Milho tá até no... No vídeo. Olha, Tony, tá bom, que já tô com dores. Viu, meu amigo? Dá pra você aproveitar alguma coisa aí? Eu sei que dá. Você é inteligente e é jornalista. Não. Vá, fale. Tony Rodrigues. Muito obrigado por tudo, meu amigo, que você tem feito por mim. É, Tony, olha, ele tá se emocionando.